Havendo número legal e sob a proteção de Deus, iniciamos os nossos trabalhos. Está aberta a sessão. A presidência convida a senhora deputada Indy Armelal para fazer uso da palavra. Só um minuto. A presidência convida... Deputada Indy Armelal... Deputada Indy Armelal para fazer a leitura da ata da sessão anterior. A ata reflete com exatidão o ocorrido na 44ª sessão ordinária que, iniciada às 14 horas, encerrou-se às 17 horas e 13 minutos. Lida e aprovada a ata, passa-se ao expediente inicial. Primeira oradora escrita, deputada Indy Armelal. Boa tarde para todos. Antes de tudo, primeiro, gostaria de falar algo de fácil entendimento. Não existe boa tarde para todos e para todas. Para todos, então, não vou falar nada. Boa tarde para todos não é masculino. Então, parem de ridicularizar a língua portuguesa. Até porque, seguindo a linha de raciocínio, já colocaram presidente como presidenta. Quero saber se vão pegar todas as palavras e fazer a mesma coisa. Inclusive, paciente. Então, vamos lutar realmente pela inclusão e parar de seguir essa nova inclusão de influenciadores que não têm o que fazer. Enfim, vamos ao assunto de hoje. Tivemos um presidente chamado Jair Messias Bolsonaro, onde lacradores e artistas medíocres fizeram de tudo para derrubá-lo. Sigilo de 100 anos, cartão corporativos, joia, pedofilia, desbatamento da Amazônia, CPI da Covid, imóveis, e tudo caiu de terra. E se você ainda está se apegando em qualquer coisa que eu disse para tentar defender o seu voto, por favor, pare de se limitar e procure a verdade. Jair foi um grande governador e era dito como ditador. Imagina se realmente Bolsonaro tivesse trago para o Brasil uma pessoa conhecida por ser ditador mesmo como Maduro. Ele, ao contrário de convidar Maduro, ele proibiu a sua entrada no Brasil. Se você não sabia, você está sabendo agora. Mas por que eu estou falando sobre isso? Essas pessoas que se dizem lutar pela minoria, pelo povo, que fazem essas narrativas imundas, são as mesmas que tentam falar que um ex-presidiário é o melhor para a população. Sem esquecer que Maduro é acusado de tortura. E temos também um relato de um jovem chamado Juan Manuel, que foi violentado por um fuzil. Quando eu falo violentado, não foi espancamento, porrada, não. Ele foi estuprado por um fuzil. Sem esquecer também que, se na Venezuela você se opõe ao governo, ele manda a Guarda Nacional da Venezuela passar com um tanque de guerra em cima dos manifestantes. O vídeo está na internet. Só não procura quem não quer ver. Na Venezuela, 94,5% da população passa fome abaixo da linha da pobreza. Os vídeos estão aí abertos. Não venha dizer que no Brasil também temos relatos. Na Venezuela, 94,5% das pessoas estão abaixo da linha da miséria catando comida no lixo à frente de Maduro. Um cara onde nosso presidente estendeu o tapete vermelho para receber. Enfim, os Estados Unidos acusam o Maduro de narcotráfico. 15 milhões de dólares pela recompensa. Pois é, e o BNDES? Como que eu não vou falar do BNDES? Até março de 2023, a Venezuela acumulou 722 milhões de dólares em dívidas, em parcelas não pagas e outras parcelas virão. Mas tudo bem, o Brasil deve estar realmente esbanjando dinheiro para ficar emprestando por aí e ainda prometer emprestar mais agora. Mas aí, quando você acha que a visita do Maduro foi o suficiente, você acorda com a notícia que o STF anulou a condenação de Eduardo Cunha. 16 anos de prisão, gente. Os valores estão invertidos. Isso é uma vergonha. Pois é, o crime, Caixa 2, famoso, dizem que na base que a Justiça Federal não era competente para analisar o processo. Então, qualquer semelhança com o que já aconteceu é mera coincidência, que a gente viveu isso ainda há pouco. Mas calma, calma que tem mais. Os famosos manicômios, os hospitais de custódia, de acordo com o Conselho Nacional de Justiça, até 2024, todos serão fechados. e a população cada vez mais refém, prisioneiro de sua própria casa. Porque, se você não entendeu, essas pessoas que cumprem pena, pessoas criminosas, pacientes que cumprem pena nesses hospitais, uma base de médico irá julgar se ele pode ser ressocializado ou não na sociedade. Um cara desse que esquarteja, que mata, que tem um transtorno mental, se diz livre para cometer qualquer crime de novo. E ainda tem um detalhe, ele vai ser atendido gratuitamente pelo SUS. Pois é, esse desgoverno atual é uma vergonha para o cidadão de bem, para o trabalhador. Li para vocês apenas três coisas, que cada dia é uma emoção, uma surpresa diferente, mas nada para a população, nada. A classe artística se cala, os comediantes, ninguém mais fazendo L. Por quê? A censura chegou para vocês também. Vocês acharam que era só para a gente de direita. Não vi ninguém aí dar um piu. enfim, viva o Brasil com o ex-presidiário à frente do nosso país. E você, isentão, que se diz não ter culpa, não carrega a sua culpa que eu não vou ter em nada, o que fica em cima do muro é o primeiro a cair. Pois é, se eu não sabia, eu estou te contando agora. Você é um dos principais culpados do nosso país de sair do buraco e perder o respeito no mundo inteiro. Obrigada, presidente. Convido a deputada Índia Armelal para assumir a presidência dos trabalhos. Próximo orador inscrito, deputado Douglas Ruas. Boa tarde a todos. Cumprimento nossa excelentíssima presidente dessa sessão, deputada Índia Armelal, e assim cumprimento todos os deputados presentes. Como líder do PL nessa Casa Legislativa, tenho o dever de manifestar a minha indignação em relação aos mais recentes acontecimentos na capital do nosso país, quando tivemos o atual chefe do governo federal recebendo o venezuelano ditador Nicolás Maduro. E, como a deputada Índia Armelal bem colocou aqui, o presidente Bolsonaro, logo que tomou posse como presidente, proibiu a entrada desse ditador aqui no nosso país, e agora a gente vê com a volta do Lula a reaproximação com esse país vizinho, contra todas as recomendações das organizações internacionais, da ONU, dos países que são potência, dos Estados Unidos, o Brasil recebe com toda a pompa, utilizando os nossos bravos guerreiros das Forças Armadas para receber um ditador em solo brasileiro. Isso é uma vergonha para nós brasileiros, que tanto defendemos a democracia, que tanto defendemos o Estado de direito democrático, e agora a gente vê um verdadeiro afronto por quem está à frente do governo federal, recebendo aqui no nosso país um ditador. E o Maduro, ele não respeita as instituições e viola os direitos humanos. Só no Tribunal de Haia são mais de nove mil denúncias contra o seu governo. Então, qual o motivo nós temos, nós brasileiros, para receber esse indivíduo aqui no nosso país? Indivíduo esse que deveria estar preso e pagando por todos os crimes que cometeu, impondo uma miséria ao povo venezuelano. E é isso que os regimes comunistas e ditatoriais espalham pelos países que governam. Então, registro aqui, presidente, minha total indignação como brasileiro à visita do Maduro aqui no nosso país e dessa reaproximação que não se justifica por nenhum motivo. Pelo contrário, deveríamos seguir aquilo que impôs o nosso presidente Bolsonaro, proibindo a entrada desse tipo de gente aqui no Brasil. Muito obrigado, presidente. A presidência suspende os trabalhos até as 15 horas, quando retornaremos com a ordem do dia. Está suspensa a sessão. Sim.